Agora, em Metrópolis? Agora, em Metrópolis? Olá, boa noite e bem-vindos ao Metrópolis. Leila Pinheiro está em São Paulo para apresentar o show Eu Canto Samba. No repertório, clássicos de Dorival Caymmi, Paulinho da Viola, Dona Ivone Lara, Almir Guineto e outros sambistas consagrados. A apresentação vai ser amanhã, sexta-feira, mas a Metrópolis tem o privilégio de mostrar um aperitivo desse show. Com vocês, Leila Pinheiro. Dora Alice, eu bem que te disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que te disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que te disse Olha essa embrulhada em que vou me meter Agora, amor Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que eu andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Queria enfrentar esse perigo Dora Alice, agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Como é que nós vamos fazer Dora Alice Que delícia, Leila Pinheiro, do Metrópolis Que beleza, bem-vinda, viu, Leila? Muito obrigada, Didi E que bom, que bom você cantando samba, hein? Pois é, eu adoro Na verdade, em 85, quando começou a minha carreira Eu comecei cantando O Verde, né? Do Eduardo Godin Costa Neto, esses dois paulistanos queridos Que é um samba-canção lindo E segui cantando pontualmente samba nesses 35 anos E agora resolvi abraçar de uma vez E com muito carinho e com mais profundidade Esse gênero nesse trabalho específico Chamado Eu Canto Samba Pois é, mas por que essa escolha? Por que esse aprofundamento? Sentiu necessidade de entender mais? Saí do piano É, que eu toco piano, me apresento muito sozinha ao piano Disse, ah, eu quero sair Aí fui saber como é que ginga essa cadeira Que eu não sabia Pra não ficar estática ali na frente e tudo E mergulhei junto com o Quinteto que me acompanha Os cinco músicos do Rio Que são do Jongo, da Serrinha Então me trouxeram um samba mais de raiz E trocamos, assim, a minha MPB é forte E é com essa raiz, com essa matriz do samba que eles me trouxeram Foi muito interessante A gente começou em abril do ano passado, no Rio E aí já fizemos muitas cidades, muitas capitais Fizemos até o Tom Jazz aqui em São Paulo no ano passado E agora estamos inaugurando juntos, inaugurando essa casa O NET São Paulo NET São Paulo Agora você teve que aprender, que se adaptar ao samba? Ou era uma coisa que você já percebeu presente na sua? Já, já Eu falo que me adaptar e entender mais, ele no corpo, na ginga Mas ele já está dentro de mim, né? Porque veio desde aí, da bossa nova, né? Que, enfim, eu estou tocando violão também Meus músicos só chegam amanhã Mas, e essa hora do show eu homenageei o João Gilberto Mas é, de alguma forma, é tudo a mesma coisa, né? O samba, a bossa E eu já cantei muito samba, né? Na minha carreira, nesses 35 anos Então, eu aprofundei mais o meu conhecimento Eu fiquei mais íntima dele, vamos chamar assim Né? E a ponto de cantá-lo e tocar violão e tudo E até dar uma sambada eventual no palco É, pois é Eu acho que na música brasileira Os artistas vivem ali buscando um pouco essa essência, né? O Tom Zé Brinca, que estudou o samba João Gilberto, tem muitos críticos Dizem que ele desconstruiu o samba De uma forma ou de outra, a gente vai atrás do samba mesmo, né? Vai, ele está impregnado na música brasileira, né? Nas nossas raízes africanas E não há como tirá-lo E nenhuma intenção, eu acho, de fazê-lo Seria uma bobagem Quando ele, obviamente, está tão absolutamente vinculado Enfim, está ali no âmago da nossa música, né? E aí poder abraçá-lo, assim, com mais profundidade Para mim está sendo muito legal Muito bacana, o público adora, né? O meu show fica mais Se identifica E você está soltinha Estou solta, né? No show Pois é, mas é bem bacana Você está sambando Teve aula de samba, foi isso? Tive, tive, assim Tive lá, sei lá, uns 10 encontros Porque dizem que é que nem bicicleta Que uma vez que você aprende, nunca mais desaprende E é isso aí? E é isso aí É isso aí É um pequeno swing Não vou para o palco sambar Porque eu não sou dançarina Não sou sambista Longe de mim Mas ter uma ginga Entender o que é E ali no intervalo de um canto De uma coisa ou outra Às vezes tem essa possibilidade Até com os próprios músicos Então é muito gostoso O repertório que você escolheu Tem muitos clássicos Tem muita gente Porque também a gente fala do samba E o samba Eu venho ler desde Dorival Caymmi Que é esse que eu fiz aqui Adora Alice E venho Almir Guineto Enfim Arlindo Cruz Zeca Pagodinho Cartola Puxa Eram músicas que você gostaria de cantar De alguma forma já canto Você já cantava Já conheço Algumas não Algumas me vieram agora Com o Marcos Fernando Que é quem dirige o show Que é um profundo pesquisador de música E tudo E com ele eu mergulhei Nesse baúzão imenso E sem fim Mas a grande parte Eu nunca cantei Entendi Agora eu estou vendo esse Cavaquinho aqui Vou pedir Vou pedir Para você fazer uma palinha Esse filhotinho aqui Para a gente Pois é Você tem intimidade? Nenhuma, zero Quer dizer, agora tem alguma Porque aprendi a tocar Fui tirar essa Também Porque é uma coisa assim Tem um instrumento Absolutamente Do samba E Bom, eu fui Aí aprendi a tocar E tem um Cavaquinho e bandolim Um músico que toca Na banda E o Diogo Cunha Que fez os arranjos comigo Que o cavaquinho é dele Inclusive Eu disse Pô, eu vou olhando o que você faz E acho que vou tirar um som E tirei Ah, então toca um trechinho Para a gente aí Vou tocar Que é o que É o que dá nome ao show A canção que dá nome ao show Eu canto samba Do Paulinho da Viola Eu canto samba Porque só assim Eu me sinto contente Eu vou ao samba Porque longe dele Eu não posso viver Com ele eu tenho De fato Uma velha intimidade Se fico sozinho Ele vem me socorrer Há muito tempo Eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo Há muito tempo Eu escuto esse papo furado Dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou O samba é alegria Falando coisas da gente Se você anda tristônio No samba fica contente Segure o choro, criança Vou lhe fazer um carinho Levando um samba de lego Nas cordas do meu cavaquinho Levando um samba de lego Nas cordas do meu cavaquinho Bom, ainda bem que você terminou Que eu estava começando a me soltar Os negócios eu já ia Ah, pois eu estava com ela, estava vendo Que bom Leila, e você estava dizendo Da convivência desses músicos Deixa eu te ajudar aqui Por favor A convivência com esses músicos E a gente sente Das pessoas que nasceram nas comunidades Que viveram o samba desde o início Um tipo de relação diferente com o ritmo Sim, tem uma intimidade Tem uma vivência E eles tocam com muita gente Esses meninos todos tocam com O Diogo Cunha é o sete cordas de dez Entre onze rodas de samba do Rio Então eles têm uma vivência com essa canção Com o ritmo E com os bambas Não é apenas Porque são todos muito novos Podiam todos ser meus filhos Eu brinco, né? Mas eles me trazem sim Por exemplo, na hora da gente fazer os arranjos Eu sugeria umas coisas que eles diziam Não, Leila, não vai dar certo Entendi Sabe? Então tem uma vivência assim Na forma com que o samba é feito E como ele rende no instrumento Que eu não tenho Então eu não tinha E aí passei a ter com eles E levei para eles esse monte de harmonia Que a minha música sempre tem Que eu gosto muito Então é muito Foi muito rico Muito rica a troca Pois é E essa troca toda foi tão rica Que vai virar CD Vai virar DVD Vai, vai A gente deve fazer isso Ou esse ano ainda Que está um ano bem alucinado Para a gente produzir Pelo menos para lançar Talvez a gente grave esse ano E lance no ano que vem No começo do ano A partir de março Quando o Brasil começa A existir de uma forma mais calma Esse ano ainda tem Olimpíada e tudo Eu na verdade fiz um caminho inverso Primeiro fui para o palco E aí a gente amadurece o show Muita gente já fez isso Mas enfim, é sempre bacana Especialmente numa Seara Que não é muito a minha de todo dia É claro, você vai entrar no estúdio Super à vontade Pronta, não, eu vou fazer ao vivo Ah, vai ser ao vivo Ah, sim, sim Para as pessoas poderem participar E tudo, é bem bacana Já vai estar ali passista Com certeza Eu passo aqui para lhe mostrar Que de repente tem mais coisa Tem um momento samba Eu quero, mas eu quero Não vou pedir agora Porque eu vou te dar mais uma chance Leila, você toca mais uma para a gente? Toco sim, com prazer Por favor Tocou uma canção de Zé Luiz e Ney Lopes Ney, esse grande poeta do samba Maravilhoso Que fez Nem é aquilo que eu vou cantar Mas enfim, só para lembrar do Ney Abre as asas sobre mim Oh, senhora liberdade Eu fui condenado sem merecimento Enfim, é o senhora liberdade que é dele E eu faço aqui só uma palhinha do Minha Arte de Amar Quem ama Quem ama não tem que procurar saber a razão Porque ama a chama Só tem que arder e nada mais A ave no espaço infinito não pergunto o que é voar Nem o azul mais bonito se pergunta o que é a paz As flores As flores jamais vão procurar saber De onde vem seus olores e as cores Só querem mesmo é deslumbrar Como uma ave que voa Pelo prazer de voar É assim que eu exerço a arte de te amar Sem procurar entender nem buscar explicação Sigo somente os caminhos do meu coração Sem procurar entender nem buscar explicação Sigo somente os caminhos do meu coração Quem ama, quem ama Que delícia, Leila Pinheiro no Metrópolis Deixa eu te contar uma novidade sobre cinema O filme Refugiado do diretor Diego Lerman Venceu o nono festival de cinema latino-americano de São Paulo O longa é uma co-produção argentina, Colômbia, França e Alemanha E conta a história da viagem de uma mãe e o filho de sete anos Então antes do intervalo a gente mostra um trechinho Uma cena de refugiado pra vocês Até já Andate! Eu me quero quedar aqui! Já não sei, meu amor, que te queria quedar aqui Perdoname, que me enojou Andate! Dale, Matias, abri a porta Abri a porta, Matias! Abri a porta! É, meu amor? Abrime, meu amor Décima segunda festa literária internacional de Paraty O grande homenageado da edição é o desenhista, jornalista, escritor, cartunista Milor Fernandes Ele foi lembrado pelo humor em seus traços e pelo flerte de sua obra com as artes plásticas O Metrópolis está em Paraty pra acompanhar a festa Bom, é a primeira vez que a Flip homenageia um autor que já participou da tenda dos autores nesse evento É uma inovação nessa homenagem? Eu penso que sim Primeiro porque ele não é exclusivamente das letras E justamente o que eu vou defender logo na minha palestra de abertura aqui do evento Porque ele era um artista plástico, por assim dizer Da mais alta qualidade Do meu ponto de vista, tão importante quanto o filósofo, pensador, frasista, cronista, poeta Que era o Milor A conferência de abertura ficou a cargo do crítico de arte Agnaldo Farias E com a mesa Milor Maníacos A primeira de uma série do evento Onde os cassetas Reinaldo e Hubert entrevistam o cartunista Jaguar Curiosamente o trabalho de gente como o Milor Ou o trabalho do Jaguar Tem um tipo de veiculação que chega muito mais gente Agora, talvez porque tenha justamente essa difusibilidade Essa ubiquidade, essa presença em tudo quanto é canto Tenha sido mal visto Por puro preconceito Porque é muita ignorância no ar A exposição Milor, 90 anos de nós mesmos Revisita a trajetória e a obra do escritor A exposição traça dois momentos Composições infantis, com quadrinhos de sua infância E de Van Gogh ao guru do Meyer Com publicações do autor em revistas como A Cigarra e O Cruzeiro Em paralelo a Flip O Instituto Moreira Salles lança o livro Milor 100 mais 100 E uma brincadeira com o homenageado desta edição Um jornal diário Daily Milor Escrito por autores convidados como Reinaldo do Caceta, Antônio Prata e Luiz Fernando Veríssimo Seis espaços da cidade de São Paulo Recebem a partir de amanhã A mostra latino-americana de teatro de grupo Companhias de sete países, incluindo o Brasil Vão se apresentar de graça em centros culturais E também em CELS Como são chamados os Centros Educacionais Unificados Que funcionam na periferia de São Paulo Quem se interessar precisa chegar cedo Apesar dos ingressos serem distribuídos uma hora antes Eventos como esse costumam atrair muita gente A companhia Claus de Shakespeare abre a mostra nesta sexta-feira com duas sessões A trupe do Rio Grande do Norte costuma encantar as plateias com alegres e divertidas encenações da obra de William Shakespeare O grupo remontou e apresenta na mostra a peça Muito Barulho por Quase Nada Baseada numa das comédias mais divertidas do dramaturgo inglês Um drama real inspirou Galvarino da companhia chilena Kimen Se passa em 1993 Duas décadas após o golpe militar que derrubou o presidente chileno Salvador Allende O personagem Galvarino, exilado na Rússia durante esses 20 anos É esperado pela família, que vive na zona rural do Chile Mas Galvarino não vai chegar A peça mostra a angustiante espera até a confirmação oficial da morte dele O texto é baseado nos relatos de Marizil Ancamil Irmã de Galvarino e também tia da diretora do espetáculo, Paula González Setembro de 2008 Dois índios, Peripicura, são encontrados no interior do Mato Grosso Sobreviventes de uma etnia considerada extinta Eles se recusam a estabelecer qualquer tipo de contato Inspirada nesse fato, a companhia Balagam montou Recusa Escrita por Luiz Alberto de Abreu Um tour pela música popular uruguaia Conduzido pelos artistas Pablo Routin e Edu Lombardo O espetáculo Madre Murga, Murga Madre Estreou há 10 anos E desde então é sucesso permanente no Uruguai A total 12 companhias participam desta edição da mostra que vai até o dia 10 A companhia italiana Catacló está de volta ao Brasil depois de 10 anos para apresentar a União de Dança e Esporte O grupo passou por São Paulo na quarta-feira e segue para apresentações em Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte O Metrópolis vai para o intervalo com a dança atlética da Catacló e volta daqui a pouco Música 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 Prestes a completar 70 anos de idade, ela continua bela Jaqueline Bisset, e não Bisset, você já vai entender porquê Esteve no Brasil ao lado do diretor americano Abel Ferrara para promover o novo filme Bem-vindo a Nova York é uma história inspirada no escândalo do ex-diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn Que renunciou ao cargo após ser acusado de abuso sexual pela camareira de um hotel No filme o personagem é interpretado pelo francês Gerard Pardier Jaqueline faz o papel da esposa A estreia no Brasil está prevista para novembro Música Aqui no Brasil nós dizemos Bisset, mas não é como você dizia? Não, é Bisset 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 É escotês Porque é escotês Mas é despronado, as pessoas me chamam Bisset e os americanos me chamam Bisset Jaqueline Bisset E eu falo, uuuh! Não, é Bisset, é Jacqueline Bisset Ok, a pronúncia correta, então é Bisset Então, me diga sobre o seu personagem, você gostou de fazer Simone? Eu gostei, eu gostei de trabalhar com Abel Ferrara, que eu admiro O filme é muito forte e muito controverso E eu pensei que, para mim, isso foi uma história de amor e uma história de grande tristeza do carácter E eu acho que, como a situação acontece muito frequentemente, essa infidelidade dentro de um casamento Eu acho que é um assunto difícil e eu acho que nós tratamos de uma maneira honesta Por que você decidiu contar essa história? É uma boa pergunta, por que essa história? Você sabe, quando você decide a fazer um filme, um monte de ideias come e você pesquisá-las E você pesquisá-las E essa foi uma ideia que, quando nós pesquisá-las, as pessoas se envolviam Gérard, por um, os escritos foram animais E o elemento estava lá Você disse em uma maneira que... Nós temos esse sentimento sobre esse cara Ele não é um cara ruim, ele é um cara Não você acha que? O que você está falando? Devereux? Sim, Devereux Sim, Devereux Sim, ele é muito cara Sim, ele é muito cara Não sou gente prodiga Mas existe um cara Não é um cara Mas tem exatamente? Sim, existe uma pergunta que você pode usar Sim, ele está pagesa uma coisa que é bom Sim, ele é um cara Sim, é um cara Sim, você pode sehab Tal vezDP Sim, você pode amar Eu acho que é muito interessante. Abel é um personagem tremendo. Ele é como um tornado. Por que você escolhe Gérard de Poitiers? Eu quero sempre olhar para o... Como você diz? O actor tem que envolver o trabalho. Ele tem que envolver o sonho do filme. Você sabe, alguém tem que conseguir. Ele tem que nos pegar, quem somos, o que fazemos. Você sabe, ele está lá. Ele é um ser humano incrível para começar. E ele conseguiu. Ele compreendeu. Ele compreendeu de onde estamos chegando. E, você sabe, nós amamos o trabalho. Mas, apenas amando o trabalho de alguém, não significa que você pudesse trabalhar com ele. Mas, com ele, foi ótimo. Você sabe quem eu sou? Por que você faz tudo isso? Por que você prefere, jogar gol? E a gente encerra o Metrópolis de hoje com um número musical da companhia Claus de Shakespeare aqui no estúdio. A trupe que vem do Rio Grande do Norte abre amanhã, em São Paulo, a mostra latino-americana de teatro de grupo, com o espetáculo Muito Barulho por Nada. E o grupo vai estar também com a gente no domingo, conversando sobre o trabalho encantador que realiza. Eu sou muito fã. Muitos beijos pra vocês e até amanhã. Se eu não tiver compaixão por essa moça, estarei sendo um desalmado. Se eu não lhe tiver amor, estarei sendo um cafajeste. Beatriz! Aí vou eu! Dessa matéria que é feita flecha, flecha do mundo dormido, coração de sol pintado, só de ouvir fica batido. Quem diria o Benedetto? Por que o mundo foi flechado? Porque a bola ficou frouxo, tá feito a bestaial, não bastou nos dedos de presa, tá o homem apaixonado. Dessa matéria que é feita flecha, flecha do mundo dormido, coração de sol pintado, só de ouvir fica batido. Sua língua é um chicote, o seu nome confusão. Mulher nova tão bonita, nem um pingo de paixão. Beatriz, eu tenho a flecha, o alvo é seu coração. Essa matéria que é feita flecha, tudo é chave do mundo dormido, coração de sol pintado, só de ouvir fica batido. Tchau, tchau.